Tá aí, Agência S.A., Acreplast, a gente sempre tá junto de empresas, empreendedores e sucesso. Por isso, faça contato com a nossa equipe, anote o telefone que aparece no seu vídeo. E agora eu quero falar de Suami Hotel, o mais moderno e requintado hotel de cruzeiro do Sul. Olha, são 10 andares com 53 apartamentos, todos climatizados. O banheiro é grande e confortável. Além do frigobar, da TV de tela plana, da internet, olha, o Suami é completo. E o empreendimento ainda oferece auditório para eventos com 120 lugares. Tem o Business Center e o restaurante Suami, com aquele café da manhã saboroso. E no almoço, as delícias da cozinha regional. Tá vendo? Indo a Cruzeiro do Sul, você tem tudo lá no Suami Hotel. Fora com a Arlindo, aquela simpatia com a família toda. Grande abraço pra equipe Suami Hotel. Suami Hotel, dica certa aqui no seu Acre S.A., Amazônia S.A. E agora eu quero falar de Suami Hotel, dica certa aqui no seu Acre S.A., Amazônia 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 S.A. 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 Amazônia S.A